Olá, voltamos com a teleconferência sobre a expansão dos serviços de proteção social básica no âmbito do plano Brasil sem miséria. Bom, do meu lado, então, a ID Cansado, que volta agora para responder as perguntas, diretora do Departamento de Proteção Social Básica, e a Maria de Socorro continua com a gente, coordenadora geral de serviços socioassistenciais à família. Socorro, a primeira pergunta para você, então. Bom, Andressa Vargas, de Mato Grosso, pergunta o seguinte, ela é do CRAS e gostaria de saber qual o grau de formação da equipe volante precisa ter um assistente social e um psicólogo ou não? Sim, Andressa, como eu falei anteriormente, como essa equipe, ela vai prestar atendimento às famílias, ofertando serviços de proteção social básica, foi utilizado as normativas do sistema único existentes hoje, que é a NOB-RH e a resolução do Conselho Nacional 17. Então, a equipe será quatro técnicos, dois de nível superior, um assistente social e outro preferencialmente psicólogo e dois técnicos de nível médio. Vamos lá, Idê. Em relação ao transporte das equipes volantes, os municípios terão cofinanciamento para a compra de veículos para a execução desse serviço? Quem faz a pergunta é a Sônia Lima, ela é diretora do Departamento de Assistência Social. Sônia, nós estamos pensando ainda, enfim, tentando desenvolver algumas estratégias para ver a questão do financiamento para a aquisição de carros. Não necessariamente a aquisição será de carros. Em se tratando de áreas ribeirinhas, nós vamos tratar isso no ano que vem, será objeto de expansão do ano que vem e nós teremos, de fato, recursos para embarcações e tal. No caso da equipe volante que será implantada esse ano, primeiro, a gente não fala de cofinanciamento, a gente fala de financiamento. No caso de carro, nós estamos estudando isso, as possibilidades de financiar pelo menos em parte, mas não necessariamente tudo. A gente entende que aí tem também papel do município, o município também tem suas responsabilidades e até do próprio governo do Estado, que pode também pensar em linhas de financiamento neste sentido. Socorro. Marcos Moreira é coordenador municipal da Proteção Social Básica de Itambé, na Bahia. A pergunta é, gostaria de saber se todos os municípios têm de formar uma equipe volante para as ações do CRAS. Oi, Marcos. Não necessariamente. Para efeito desta expansão, os CRAS, como foi colocado pela ID, os critérios, são CRAS que têm territórios muito abrangentes, territórios de até 700 quilômetros quadrados. Para que, quando a equipe tiver que se deslocar para o atendimento dessas famílias, o CRAS não ficar fechado. Então, para isso, a gente está fazendo a expansão de equipe volante. Mas é claro que essa é uma estratégia prevista na tipificação nacional de serviços. Se o município entender a necessidade dele para atender tanto a população rural daquele município, como comunidades tradicionais, assentamentos, ele pode lançar a mão dessa estratégia, sim, contratar. Mas, para efeito desta expansão, é importante ressaltar que um dos critérios é a extensão territorial. Então, a extensão daquele território do CRAS vai até de 700 quilômetros quadrados. A ideia? Nesse sentido, eu queria complementar o seguinte. 700 quilômetros quadrados foi um parâmetro que nós pactuamos nacionalmente, uma referência para o início desse processo. A gente pode depois chegar à conclusão de que serão 500 quilômetros quadrados e não 700. A gente ainda não tem suficiente maturidade e experiência para essa decisão. Então, mais, por exemplo, se um determinado município, nessa linha do que o Socorro está dizendo, tem lá 500 quilômetros quadrados, mas ele considera que é importante implantar equipe volante, ele pode implantar com os recursos próprios. O que é importante, nesse sentido, é que nós estamos definindo alguns parâmetros para a instituição de equipes volantes no âmbito dos SUAS. E o mais importante são esses critérios que ficaram pactuados. a metragem, quantos quilômetros, etc. E isso é uma questão de amadurecimento do sistema, que virá com o tempo. Bom, Socorro, a pergunta vem de Potengi, no Ceará. Tem um CRAS na cidade, eles não são cofinanciados. E quer saber o seguinte, caso a cidade seja contemplada com a equipe volante, quanto que vai aumentar em recurso para eles? Eu não entendi direito. Eles têm um CRAS que não é cofinanciado pelo governo federal. Isso. Eles estão, então, no critério de cofinanciamento, provavelmente, do CRAS. Caso eles sejam contemplados com uma equipe volante, o adicional para essa equipe adicional seria de R$ 4.500,00. É independente do porte do município, esse valor. Então, a dúvida dele é justamente isso. O aporte seria de quanto se eles tivessem aí uma equipe volante? R$ 4.500,00. É sempre de R$ 4.500,00, né? A minha dúvida é se esse município, se ele não participou da expansão do ano passado. Por quê? O que me estranha? Hoje, pelos nossos critérios de expansão dos anos anteriores, todos os municípios deveriam ter pelo menos um CRAS cofinanciado. Se ele não tem, provavelmente ele recusou a expansão do ano passado. Então, ele está fora dessa expansão agora. Ele pode vir a entrar em 2012. Mas, desta expansão agora, se ele recusou. Exatamente. Ok. A próxima pergunta é... Qual a prioridade para a expansão dos serviços nos municípios de pequeno porte 1 que tem como demanda comunidades afrodescendentes quilombolas, principalmente com a intenção de implantar um CRAS quilombola? A principal estratégia... Nós achamos que essa estratégia da expansão de serviços através de equipe volante vai atingir especialmente os pequenos municípios. Não é exclusivamente, mas é majoritariamente. E, se esse município tiver uma extensão rural grande, ele será contemplado. E aí, neste caso, nós vamos incluir várias comunidades quilombolas, ribeirinhas, etc. Mas, neste caso aqui, não se trata de cobertura por CRAS. Então, tem que ficar muito claro. Nós não estamos substituindo o CRAS. Nós estamos... Isso aqui é um território extenso que já está coberto por um CRAS. Ou seja, essas famílias, em princípio, já deveriam estar referenciadas a esse CRAS, mas esse CRAS não consegue chegar até essas famílias. Então, nós estamos dando as condições para que esse CRAS chegue até essas famílias. E, com certeza, nós vamos atingir várias comunidades quilombolas. A Lidiane Ramos é de Paracuru, no Ceará. Pergunta é o seguinte. Os municípios passarão a receber o cofinanciamento da equipe volante a partir de quando? Principalmente para os que são de pequeno porte. Vocês... Quer dizer, vocês não. Vamos também receber um recurso para auxiliar no traslado desses profissionais, que é a mesma pergunta anterior, em relação ao transporte. Na verdade, é uma série de perguntas que ela passa a gente. Quanto será destinado para cada equipe? Já foi respondido, mas é bom reforçar. E o recurso poderá ser gasto com que tipos de atividades ou se é só para o consumo? Acho que vou fazer uma pergunta de cada vez. Vamos lá. A primeira. Os municípios passarão a receber o cofinanciamento da equipe volante a partir de quando, socorro? Novembro. É a primeira vez. Principalmente para os que são de pequeno porte, acho que ela quer saber a prioridade. Para todos. Serão atendidos primeiros que são... Os municípios que realizaram aceite, eles recebem a partir de novembro. Seja para a equipe volante ou para a PAIF. Vai ter recurso específico para traslado dessas equipes, para movimentação dessas equipes de um lugar para o outro, das equipes volantes? Então, isso é que a gente começou, a gente abriu o bloco com uma pergunta parecida. O que acontece? O recurso que é transferido para os municípios, ele pode ser usado para traslado dessas equipes, para o deslocamento delas. A grande questão é qual será o meio mais adequado para cada região. Então, tem local que vai ter que ser carro, tem local que carro não resolve, tem local que outros meios, bicicleta ou, sei lá, moto, enfim, vão ter que ser pensados, porque nem o CRAS, nem um automóvel resolveria. Então, essas opções, os municípios é que vão ter que dizer quais são. O recurso, ele pode ser utilizado como os recursos da proteção básica hoje podem ser utilizados. A grande diferença é que nós temos hoje uma lei, uma lei orgânica de assistência social, que foi agora, enfim, emendada recentemente, e que a partir dela nós vamos fazer a regulamentação para pagamento de pessoal concursado. Então, isto hoje nós não podemos fazer, mas nós poderemos brevemente fazer e a nossa expectativa é que com isso a gente dê um salto no indicador de recursos humanos do SUAS. Bom, essa pergunta veio para você. Antônio Jacopo, que é secretário de Desenvolvimento Social de João Pessoa, na Paraíba, pergunta o seguinte, gostaríamos de saber se existe experiência exitosa de equipe volante do PAIF no Brasil, como acessar informações e material para replicar isso lá no município de João Pessoa? Eles querem saber de exemplos, se há esse exemplo e se tem como eles terem acesso às informações desses exemplos. Enfim, nós não temos no site essas informações sobre exemplos. Exemplos existem. Tem vários municípios implantando equipe volante. A gente não criou isso do nada, não é mágica. A gente tem observado que essa experiência está em curso, mas ela também está em curso com diferentes concepções e, neste sentido, essa regulamentação, neste momento, contribui muito para que a gente tenha uma única regulamentação e que depois a gente aprimore e abra até essa regulação para outras experiências. Agora, nós vamos ter material de orientação. E esse material de orientação, é claro, que ele considera o que já há hoje de experiências. Outro material que nós vamos ter disponível é a lista dos municípios que participam dessa expansão. Eles também estarão, esse material também estará nesse mesmo endereço eletrônico que a Socorro citou no bloco passado. A gente espera, a partir de hoje, a gente já colocará lá, por unidade da federação, quais são os municípios que poderão acessar essas experiências. O que a gente pode também buscar, colocar nesse material de orientação nosso, são essas referências que hoje já existem de equipes volantes. Bom, Socorro, a pergunta é o seguinte, não se fala de onde nem quem perguntou, mas é. Essa equipe volante, ela tem de ser específica para esse tipo de serviço e de quanto em quanto tempo essa equipe tem de voltar àquela comunidade, àquela família? Bem, a equipe volante, ela é específica para ofertar serviços de proteção social básica, né, nesses territórios. E outras ações, como já mencionei em blocos anteriores, como a busca ativa, a introdução, né, a colocação dessas pessoas no cadastro, caso elas não estejam, e os encaminhamentos, enfim, devidos. Cada CRAS pode ter uma equipe volante. E a ideia é que essas equipes coordenadas pelo coordenador do CRAS organizem um tempo para realizar o planejamento. É importante ressaltar que o serviço é continuado da mesma forma que é quando ele é executado dentro do CRAS, ele é continuado. E a partir de um cronograma, um calendário estabelecido, essa equipe volta ao município, ao local, né, àquele território e oferece, continua oferecendo os serviços. Bom, a gente só tem tempo para mais uma resposta, porque chegamos ao fim da teleconferência, mas eu quero deixar pelo menos mais essa ideia, se você puder responder para a gente rapidinho. É a Lidiane, de novo, de Paracuru-Ceará, que tem mais uma dúvida. Ela queria saber se os municípios que têm PAIF executado nas unidades de CRAS já serão beneficiados com a equipe volante, se seria automática, né? E como são as divisões entre os municípios do Brasil, se há um escalonamento, né, por municípios? Com esse critério que nós estamos estabelecendo esse ano, e agora com a aprovação do crédito, porque nós estávamos dependendo da aprovação do crédito orçamentário, que foi aprovado semana passada no Congresso Nacional, nós conseguiremos instalar a equipe volante em todos os CRAS que estão neste critério. Ou seja, nós estabelecemos um critério, que é o que eu estava dizendo, para iniciar o processo, para a gente, inclusive, poder avaliar, né? Então, todos os municípios que estão neste critério entrarão, independentemente de porte de município, né? Então, se o seu município é um município que tem pelo menos 700 metros quadrados por CRAS, ele estará, você certamente estará contemplado neste momento. Bom, chegamos ao fim, então, de mais uma teleconferência do MDS, como acontece ao vivo sempre às segundas-feiras. Gostaria muito de agradecer a participação da ID Cansado, que é diretora do Departamento de Proteção Socioambiental, Maria do Socorro Tabosa, coordenadora-geral de serviços sócio-assistenciais à família. E lembrando que, sempre às segundas-feiras, a gente tem aqui a teleconferência do MDS para tirar dúvidas de vocês. Se você quiser participar, então não se esqueça. É só contar com a gente aqui na NBR, TV do Governo Federal. Até mais.